Seu seguradinho, cê não tá correndo. Vendendo peça de moda, nojinho. Sim, mano, sim, mano. Já era, meu irmão. Já tirou um lado, outro. Rapaz, até agora eu tô vendo nada aí, não, pô. Cês viram uma cobra mesmo, irmão? Aí, pô, tá ali, ó. Aí, ela mesmo, mãe, onde é que ela tá na rabeto aí, ó. Aí, 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 assim, pô. Olha onde é que ela se escondeu, irmão? Ei, gente, tava onde só montava, não é, pô? Que bicho, hein? Foi bem, tia, que nem onde cê botou a mão, tia. É a cascavel aí, pô. Tá, ué? Vem de pegar, velho. Quem, o pé, ela resolve. É assim. É com a pedaça, como é que vai tomar a beca? Não, porque é de crime de viola, tá? É crime ambiental? É um ambiental, vai. Ah, esse é o meu abrindo. Não, não, não. É aí, é aí, é! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, tu vai no bomo, tá? Não, lá, 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 lá. Vem com o bomo, mano. Vem com o bomo. Vem com o bomo. Que bomo, tem mais bomo aqui não, mano, gente. Não, tem, não. Cê tem que chamar os bombeiros aí. Vem com o bomo, mano. Vem com o bomo, gente. Vem com o bomo, mano. Vem com o bomo, gente. Ó, sai o bomo, querido. 6-7-6-6-2-3-2-2-3-1-2-3-4-6-1-3-5-8-5-8-6-2-3-2-3-4-6-2-4-1-2-3-4-4-7-2-3-4-3-4-1-3-4-5-8-2-4-2-1-4-10-4-4-4-0-2-4-4-3-4-7-1-2-5-4-1-2-4-3-4-4-1-3-4-2-4-3-4-8-1-4-5-7-2-3-4-4-4-7-4-8-7-0-2-1-3-4-4-9-3-4-8-7-7-F1-4-7-0-1-4-8- O que é isso? O que é isso? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não há nada. Não há nada. Não há nada. A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . O que é isso? E aí 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 E aí